Oh, 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 oh Pai, mãe, ouro de mila, coração, desejo de sina, tudo mais, pura rotina, já Comparar seu nome pra poder falar de amor Minha princesa alugou da natureza Tudo mais pura beleza Já A luz de grande prazer Se é irremediável nenhum Quando o grito do prazer Vai soltar a palma na mão, né? O lua, estrela, o mar, o sol e o dor Que sabe engenhar a fúria Esse fronco virá lapidar O sonho até gerar o som Como querer caetanear Porque há de boa O lua, estrela, o mar, o sol e o dor Que sabe um dia a fúria Esse fronco virá lapidar O sonho até gerar o som Como querer caetanear Porque há de boa Bate na palma da mão! Oh, 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 oh Contarei seu nome pra poder falar de amor Minha princesa anulhou da natureza Tudo mais pura beleza Já a luz gigante prazer Se é irremediável nenhum Quando grito do prazer Acertaram a cana de gerar O luar de estrela O mar do sol e o dom Que sabe um dia Apulhar que esse front Virar lapidar O sonho até gerar O som como o pire Caetanear o que há de bom O luar de estrela O mar do sol e o dom Que sabe um dia Apulhar que esse front Virar lapidar O sonho até gerar O som como o pire A galera batendo na palma da palma O luar de estrela O mar do sol e o dom Que sabe um dia Apulhar que esse front Virar lapidar O sonho até gerar O som como o pire Caetanear O som como o pire O que se quer O som como o pire Vem,nectagu